Oi pessoal, bom dia! Aqui é a Priscila da Lenha Tour Turismo, para quem não conhece a minha logo, guia cadastrada da Embratur, uma guia legalizada, que a gente só trabalha com tudo ok, tudo em dia, documentação de ônibus, barco, está sempre tudo ok. Bom, mas não era para isso que eu estou fazendo esse vídeo, estou fazendo esse vídeo porque a gente está aqui na Legep, que é a maior importadora e exportadora de pedras preciosas do Brasil e ela tem três lojas, uma no sul, uma em São Paulo e essa aqui que fica no Recreio. É uma loja lindíssima, nós temos pedras, olha, em tamanho natural, temos pedras do nosso tamanho, muitos enfeites para colocar dentro de casa, está mostrando um pouquinho aqui para vocês. Olha que linda essa ametista, 590 quilos, essa aqui. E tem também, para quem gosta, bijuteria, tem cordão, brinco, anéis, muita coisa bonita para trabalhar com energia. A gente quando chega aqui, a gente sente até um, fica até assim meio leve, sabe? Que é a energia das pedras. Muito gostoso está por aqui. Então, a Legep, geralmente é ela que faz a distribuição de produtos para outras lojas que vocês conhecem por aí, para os shoppings, né? Outras pequenas lojas. Porque a Legep faz essa distribuição de pedras preciosas. Então, temos bichinhos também, em pedra. E não tem só ametista, tá? Nós vamos aqui ter vários tipos de pedras. A loja é bem grande, dá para a gente fazer um passeio com bastante calma. Então, é isso aí, pessoal. Foi só para dar um gostinho para vocês. Olha isso aqui. Gente, até no banheiro tem uma pia feita só de ametista. Coisa mais linda, né? Você lavar a mão em cima da ametista. Muito bom. Para você que está aí, para você que ficou em casa, se liga no nosso canal, fica acompanhando a nossa programação, que nós temos muitos passeios para tirar você do sofá. Tá bom? Vem com a gente!